Gente, esse vídeo é um dos vídeos mais satisfatórios e eu vim aqui trazer para vocês, é uma family de graus, os graus todos juntos, do jeito sem que as vocês gostam. É muito louco, gente, esse vídeo. Vim para cá dar uma trabalhar. Está aí uma extração do efeito que a gente gosta. Espero que me saia um monte de graus, gente, porque essa pessoa tem muito graus, muito graus. Espremendo que tem muito aí para sair, olha o tanto que tem para sair, gente. Isso, é um monte de graus. Estou salvando aqui na tela, gente. Isso, gente. Ah, é um monte de satisfatório. É um monte de satisfatório. Eu acho que esse tipo de vídeo bem satisfatório eu trago aqui para vocês. Tem uns que não é tanto assim, mas tem alguns que são muito satisfatórios.